Olá pessoal, lá na página 60 do exercício 101, só tem também mais 4 itens para corrigir. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer 2 e deixar 2 para tu treinar. Na verdade, são divisões e frações. Alguém lembra da regra, a primeira? Isso, é a primeira vez o inverso da segunda. Só que aí o cara pode olhar para cá e ficar assustado, mas não é uma fração. Dá para transformar em uma fração. Então vai ficar mais 4 terços dividido, como é que transforma aquilo ali em fração? Isso, como tem uma casa após a vírgula, elimina a vírgula e divide por 10. Se fossem duas casas após a vírgula, tiraria a vírgula e dividiria por 100. Se forem três casas após a vírgula, divide por mil, é isso aí, show de bola. Agora é só fazer a primeira vezes o resto da segunda. Vou copiar a primeira vezes a segunda de cabeça para baixo, 10 e 12 avos. Minus, né? Ela era negativa, continua negativa. E como é que é a multiplicação de frações? Simplificam. Daria para simplificar, mas como é que se multiplica a frações? Quero de cerca vezes 25. Parabéns, garota. A gente revisou agora como, né? O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Primeiro, mais com menos vai dar menos. 4 vezes 10, 40. 3 vezes 12, 36. Menos 40, 36 avos. Dá para melhorar? Com certeza. Dá para dividir por 2 de cima e baixo. Ou até... Por 4, né? Então, 40 vai dividir por 4, 36 também. Vamos dividir por 4 em cima e dividir por 4 embaixo. 40 dividido por 4 é 10. 36 dividido por 4, 9. Menos 10 nonos. Essa é a resposta perfeita. Menos 10 nonos. Divisão de fração. Copia a primeira. Vezes o inverso da segunda. É isso aí. Pronto. É só capotar a segunda. E como é que multiplica? Parabéns, garota. Menos com menos mais. 3 vezes 6. 8 vezes 4. 32. E agora dá para melhorar? Dá. 1, 2, 6. Divide por 2 em cima e embaixo. Pode ser. Vamos ver. 18 por 2, 9. 32 por 2, 16. Agora não dá mais, né? Embaixo só dá para dividir por 2. Em cima por 3. Então não dá mais. 9 e 16 avos. Mais duas aí que eu vou guardar então para quinta-feira. Certo? Assim quem não praticou nas férias pode praticar e se recuperar aí sem maiores problemas.